Por diferentes motivos, muitos brasileiros não conseguem guardar dinheiro no final do mês. É muito importante ter uma poupança, né? Só que agora não está dando para guardar. Outros mais prevenidos sempre têm uma reserva na poupança. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Hoje está muito difícil as coisas e é bom ter uma cotia guardada. Amanda tem 20 anos. É estudante universitária e está no grupo daqueles que guardam mais do que gastam. Apesar de jovem, já se preocupa com o futuro e investe na poupança. Minha mãe, assim, ela sempre teve o hábito de querer economizar, independente de gastar, mas também ter uma consciência para economizar. Me despertou a vontade de querer, de certa forma, poder juntar um pouco de algo que seja meu, podendo ter a consciência de que ou vai me ajudar ou vai me socorrer, ou vai servir também para, de repente, adquirir algum bem, fazer algum investimento. Para quem tem o hábito de aplicar o dinheiro, o investimento mais seguro e tradicional dos brasileiros tem mostrado resultados positivos. Em fevereiro, a poupança rendeu mais que a inflação. No acumulado de 12 meses, foi o melhor resultado desde novembro de 2007. Isso significa que quem guardou as economias na poupança viu o poder de compra aumentar. A poupança, no mês de fevereiro de 2017, registrou valorização de 0,59%, ou 0,26%, descontada a inflação medida pelo IPCA. O ganho acumulado nos nove meses, de junho de 2016 até fevereiro de 2017, é de 6,2%. A sequência de nove meses positivos, descontada a inflação, não era registrada desde março de 2012. Reservar uma parte da renda e aplicar em poupança é fundamental para gerar tranquilidade na manutenção do padrão de consumo da família ao longo do tempo. A poupança é uma alternativa boa de investimento, uma alternativa, além de segura, ela não cobre imposto de renda e também tem uma rentabilidade positiva.